Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre os erros da YG com a era Born Pink. A era Born Pink finalmente veio e já meio que passou. E assim, agora que a gente pôde avaliar, né, a gente ouviu o álbum, a gente conhece os singles, a gente conhece a cara da era, as meninas estão se preparando agora pra entrar numa turnê mundial que vai durar mais de um ano, a gente já pode avaliar e fazer um balanço geral daquilo que deu certo, mas daquilo que não funcionou nessa era. Tudo proveniente da YG, a era fez muito barulho, ela obviamente é uma era do Blackpink, depois de dois anos de hiatos. Vendeu muito bem, quebrou muitos recordes, mas ainda assim a gente consegue apontar erros muito claros na administração de tudo que envolveu a era Born Pink. E a gente vai trazer toda uma análise daquelas que você sabe que a gente adora fazer aqui nesse canal, sobre tudo que aconteceu. Então se você se interessa por Blackpink, por K-pop, dramas e afins, esse é o canal pra você. Então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta, engaja esse vídeo, passe esse vídeo adiante, porque é um tema que pode interessar muitos outros Blinks e pessoas que gostam de K-pop. Aqui também do lado do joinha tem um super thanks, o valeu. Se você quiser dar uma quantia de dinheiro pra gente, você sabe que o tanto que a gente adora me indicar nessa internet, não te custa nada, né gente? Então ajude seus criadores. Sim, e vai ajudar a gente também a crescer nos nossos Instagrams. Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem a Roxinha, estamos em todo lugar dessa internet, é só vocês procurarem. Natizas voltaram de vez, hein? De vez. Uma coisa que vocês têm que entender é que mesmo com toda essa sabotagem da YG, que acontece desde o pré-debuto das meninas, elas conseguiram fazer um feito maravilhoso, que é conquistar uma base de pessoas, uma base de fãs extremamente fiel, que vai estar lá com elas pra sempre. Então os feitos delas nunca foram abalados. Pela má administração da YG, tudo isso, todo esse descaso, todos esses erros cometidos pela YG, não impediram a era Born Pink de ser um sucesso e quebrar vários recordes. As meninas se esforçam pra caramba e todo esse esforço delas foi muito bem recompensado. Por exemplo, Born Pink serão em primeiro lugar na Billboard Hot 200, se tornando o primeiro grupo feminino de K-pop a fazer isso nos Estados Unidos, além de ser o primeiro grupo feminino a fazer isso desde 2008. O Born Pink também deu pras meninas o título de Double Million Seller, ou seja, com um só álbum, elas venderam mais de 2 milhões de cópias. Outro feito inédito também. E o Born Pink também se tornou o primeiro álbum de um grupo feminino de K-pop a estrear em primeiro lugar no UK álbum Start. E a parada britânica é muito difícil de ser craqueada, gente, muito complicado. Por exemplo, foi a primeira vez que um grupo feminino liderou simultaneamente as paradas de álbuns nos Estados Unidos e no Reino Unido desde Survivor da Destiny's Child em 2001. E isso tudo ainda fazendo história no VMAs, né, gente? As meninas foram um dos maiores nomes da atração, sem dúvidas. E além disso, elas se tornaram canal de música aqui no YouTube com mais inscritos da plataforma. Atualmente elas estão com 82 milhões de inscritos. Elas são muito históricas e vale lembrar que elas só têm 3 MVs e elas já têm quase 7 anos de carreira, gente. 3 MVs. É papado. E ainda assim a gente não pode congratular o ID por esses feitos porque eles fizeram mais do mesmo, né? O mínimo, apenas. E os descasos, infelizmente, com o Blackpink vem desde o pré-debute das meninas. O projeto pré-debute delas sofreu extremos descasos por muitos anos. O projeto chamado Pink Punk existe desde 2010 e sofreu diversos descasos ao longo dos anos. Do momento do anúncio do Pink Punk lá em 2010 pro debut do Blackpink foram 6 anos. Foram 6 anos de vários teasers sendo apresentados, né, mostrando as meninas pro público pra aumentar a antecipação de um grupo que só viria 6 anos depois. Isso te lembra alguma coisa que tá acontecendo agora? Porque assim, Baby Monsters tá indo por esse mesmo caminho, né? E quem é mais antigo no K-pop se lembra da desorganização desse projeto que desde 2010 era chamado como Futuro 21. Inclusive, tipo, eles liberaram o teaser da Jennie muito antes do anúncio oficial do Blackpink porque eles esperavam que fosse dar, né, pra debutar o grupo naquela época e o grupo nunca veio. A Jennie, inclusive, já falou em diversas entrevistas o quanto o projeto era marcado e desmarcado. Elas achavam que elas iam conseguir finalmente debutar em 2014. Não veio aí. 2015, não veio aí. E só o final de 2016 que finalmente veio. Você tem noção? Tipo, nunca nada é prometido pra nenhum trainee. Mas isso chega a ser até uma palhaçada porque a pessoa acha que vai vir. Veio aí. Não. A pessoa dedicou basicamente toda a adolescência pra um projeto que só vive a luz do dia quando ela já era adulta. É muito doido pensar nisso. Porque ninguém passa por isso a não ser idol de K-pop. É muito triste, entendeu? E aí, quando as meninas debutaram finalmente e veio o sucesso estrondoso da era Square, o ID chegou a dizer que ele estava preparando oito MVs pra serem lançados das meninas em um spam ali de cinco, seis meses. Só que a gente sabe que isso foi uma eterna fake news, né? Porque o oitavo MV das meninas é How You Like That? E veio apenas em 2020. Foi tipo um JK ao contrário? Tipo, ao invés de 50 anos em cinco, foram cinco meses que não aconteceram e vieram só depois de cinco anos? Babado. E pra nós, que somos Blinks mais antigos, a gente se lembra. Era até muito triste ver todo o medo das meninas na era de Easy Picture Less porque, assim, elas tiveram um sucesso muito grande com o Square One. Foram prometidos diversos MVs num spam de seis meses que nunca viram a luz do dia. E as meninas ficaram sete a oito meses em hiatos e total silêncio, assim, sabe? Os fancafés abandonados e afins. Inclusive, quem se lembra daquela live emblemática da Jenny tendo que falar pra galera, acalmar a galera. Gente, olha, eu também tô no mesmo bar que vocês. Eu também fico triste, eu não quero ignorar, mas eu não sei quando que a próxima música vai sair. Se vocês estão pedindo por um comeback, é difícil ignorar, porque isso me enxerga. É só me enxergar e ignorar. Eu não estou ignorando, pessoal. É só que nós não estamos muito seguros. Então, já que eu não posso dar uma resposta para vocês, e quando finalmente veio aí, depois da Era Square, o primeiro comeback das meninas, que foi As If It's Your Last, as meninas ficaram super chocadas quando elas tiveram ali suas primeiros wins da era. Tanto que a gente lembra, né, dos vídeos das meninas chorando muito copiosamente. Foi, literalmente, os wins mais emocionantes da carreira do Blackpink. Por quê? Elas não imaginavam que elas ainda teriam momentum, pessoas esperando. Elas estavam receosas, porque é muito difícil para um grupo rookie que tem todo o aparato que uma Big Three pode dar, ficar jogando as traças. Nenhum grupo rookie que tem tanta tração assim logo no debut, merece ou pode se dar ao luxo e ficar oito meses sem lançar nada. Por isso que as meninas estavam tão receosas e com razão, né? E olha que a gente não está nem entrando no mérito dos descasos com as carreiras solos, com o fato que eles se recusam a acreditar as meninas em produções de músico, até incentivar que elas explorem mais esse lado delas que elas já falaram que elas gostam muito e tem muito interesse em fazer. Então assim, tudo de ruim. E aí que a gente chega na era Born Pink. Afinal, quais foram os erros da YG nessa era? Porque se a YG sempre está cagando no pau desde o início com as meninas, por que agora está todo mundo reclamando bem mais do que na era do The Album, por exemplo? O maior problema dessa era, com certeza, são expectativas. Expectativas que foram criadas no fandom por culpa da própria YG. Porque assim, não está tendo tanta diferença em número de músicas ou afins, ou até em descasos das outras eras, não é mesmo? Só que eles prometeram pra gente o que a maior era do Black Pink até então ia compensar e valer cada minuto desses dois anos de atos. A gente estaria vendo aí uma era do Black Pink que ia calar a boca de todo mundo. O clipe é mais caro, a turma é mais foda, na, 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 na. E veio mais do mesmo. Então assim, não é que os descasos dessa era são muito discrepantes das outras. Mas é que nos foi prometido uma coisa, né? De novo, que não cumpriram. E esse foi o problema na era Born Pink. Expectativas. A gente esperava mais do que oito músicas. Mais do que apenas poucas ocasiões pras meninas poderem apresentarem os singles. Mais do que pouquíssimos stades. Mais do que zero programas de variedade. Mais do que um mês e meio apenas de promoções pra elas já entrarem em uma turnê mundial que vai durar mais de um ano. Esperávamos mais, entendeu? Então a gente agora vai listar alguns problemas que são os carros-chefe de reclamação dos fãs. Como a Isa falou, divulgação apressada e pouco tempo. Não é de hoje que a UID vai e volta, né? Gente, prometeram tanto. Se você, estando na hora de antiga, já prometeu tanta coisa pra ali, rai, pra oitocentos artistas que já passaram por essa empresa com várias frustrações ao longo dos anos porque nada se cumpria e com Black Peak não seria diferente, né? Até porque se vocês estão acompanhando o hype dessa nova era, desde o ano passado que a gente está sendo prometido datas que nunca vieram. Ia vir no último trimestre do ano passado, depois do primeiro trimestre desse ano, depois era maio, depois era julho e veio só o primeiro teaser trailer no finalzinho de julho, literalmente no último dia de julho, onde eles anunciaram com aquele Born Pink Announcement tudo que ia rolar, né? Que seriam dois por singles, um foi o álbum e logo depois uma turnê mundial. E a galera, yay! Mas ninguém imaginava que fosse ser tão pouco tempo, né? Poucos passados. Até na era do The Album, quando a gente vai fazer uma justa posição, foi muito melhor trabalhada. Foi uma era que você vê que teve ali um senso de organização e de time management, né? De administração, de agenda das meninas muito mais competente. Também foi um álbum enxuto, também foi um álbum que demorou pra acontecer, mas o por single veio, teve um tempo, teve mais stages, não muitos stages, né? Dentro da medida possível ali do Blackpink e o IG, feiram mais stages. Depois tivemos um segundo single, depois só no outubro, eventualmente, um terceiro single que veio acompanhado, enfim, foi uma era que a gente consegue ver que foi mais bem trabalhada, mais bem pensada, mais bem planejada, ao contrário do Born Pink. E óbvio que a gente ficou muito feliz de ter a turnê, só que ficou tudo muito apertado, tudo muito apressado, parece que a gente não conseguiu aproveitar a era Pink Venom, por exemplo, porque logo depois, no mesmo mês, já veio um outro single. E é muito importante a gente lembrar também que as meninas também têm agendas pessoais, contratos pessoais, e que elas têm que cumprir. E quando a gente olha pra esse pouco tempo, como foi muito apressado, elas tiveram que se desdobrar em mil pra poder fazer as suas viagens internacionais, pros seus projetos solos, pra poder ir pro VMA, pra poder fazer as Fashion Weeks, pra poder ensaiar a coreografia, pra poder fazer os Dance Practice, enfim, fazer tudo que elas tinham que fazer, ainda apresentar em stages. Então assim, as meninas tiveram que fazer muito em pouquíssimo tempo. E claro, né, novamente a YG sendo muito porca com o Time Management, e as meninas tendo que fazer absolutamente tudo, né, promoções curtíssimas. Se elas não tivessem batido o pé, gente, e falaram assim, a gente prefere ficar um dia, dois, sem dormir, e dar pros meninos, né, pros Blinks, pelo menos uns stages, porque senão, a YG não ia ter conseguido colocar stages. As meninas literalmente tiveram que abdicar de tempo de sono pra poder entregar pra gente os dois stages que elas entregaram nessa era. Um pro Pink V, um pro outro pra Chateau. Cara, se não é as meninas brigando pelo aquilo que elas querem dar pra gente de conteúdo, nada ia sair, porque a YG é muito porca em trabalhar a agenda delas. E essa coisa das meninas baterem o pé o tempo todo pra, dentro da medida do possível, que é do alcance delas entregar alguma coisa pra gente, diz muito sobre como elas enxergam o Blackpink. Isso é pra você que acredita em todos esses rumores, que elas não se importam, que elas não se gostam. Se isso não é se importar, gente, o que é se importar, então? E como que a YG promete pra gente a maior era do Blackpink e entrega promoções que a gente consegue contar nos dedos? Nós tivemos dois Days Practice, um Special Stage, o VMAs, Jimmy Kimmel, uma entrevista em rádio americana, alguns eventos, como a Listening Party, que foi privada, um evento do Spotify, duas apresentações em music shows e só. Fim das promoções do Born Pink e já vamos pra turnê? Assim do nada? Muito diferente da era de álbum, não? Aí de novo a gente bate numa tecla de pouquíssimas músicas no álbum. Já foi muito broxante pra galera em 2020 quando o The Album, né, finalmente, depois de quatro anos, foi lançado com apenas oito músicas e dessa vez eles repetiram o feito. A diferença é que, literalmente, no The Album eram oito músicas inéditas. Dessa vez não era, porque todo mundo já conhecia Ready for Love, porque era uma demo conhecida no Feno há muitos anos. Então a gente tinha sete músicas totalmente inéditas. E, cara, eles não conseguiram cozinhar nesses últimos dois anos mais do que sete músicas e as paradas que eles produziram com o Ryan Tedder, as meninas viajando o tempo todo pra Los Angeles. O Ryan Tedder, que é o vocalista do One Republic, uma das maiores bandas e um dos maiores produtores do mundo, falou que tinham três músicas com Blackpink e ele tava torcendo muito pra serem escolhidas. Por que que não usaram? Já seriam onze músicas. Não dá pra entender. Eu genuinamente amo Blackpink. E, então, eu não posso te dizer o que está saindo. Eu acho que um ou dois das minhas músicas fizeram o álbum, do que eu disse. Tipo, como em dois anos eles produziram só sete músicas e ainda entregaram tudo pra gente em cima da hora, parece que o álbum foi entregue nos 45 no segundo tempo. Não faz sentido pra gente. Eles tiveram tempo pra preparar, sabe? Isso sem contar na demora que a gente teve pra ter um posicionamento da empresa com todos esses desrespeitos à privacidade da Jennie que a gente vem vendo acontecendo nesses últimos meses em plenas promoções, em pleno comeback, em pleno lançamento de full álbum e a YG demorando tanto pra falar alguma coisa. A gente fica se perguntando será que a YG tem trabalhadores mesmo? Tem equipes? Porque cadê a galera? Parece que eles têm alguns poucos staffs e os grupos. Como assim? Não dá pra entender. Aí entramos em outro ponto de reclamação também que é a turnê mundial do Blackpink. Parece, gente, assim, pra muita gente ficou um gosto amargo que, tipo, parece que eles não acreditam na popularidade do Blackpink e a turnê que aparentemente seria a maior turnê de um grupo ficou meio aquém da popularidade do Blackpink. Quando a gente vai olhar não foi uma turnê de estádios foi uma turnê de arenas. Muitas pessoas ficaram chocadas com o tamanho dos locais que eles escolheram pra ser os venues dos shows. E pra isso algumas teorias foram criadas. A primeira é que, ah, eles foram sondar e não tiveram, né, colhão pra bancar a popularidade do Blackpink. Ficaram com medo se a gente pegar uma arena grande demais e as meninas não foram tão populares assim e o povo não comprar e não esgotar. A outra possibilidade que levantaram é que, tipo, como foi tudo feito muito às pressas aos 45 do segundo tempo que a Marisa disse, talvez os únicos locais disponíveis fossem esses que eles escolheram pra ser os eventos, né, pra serem os shows. E meio que ficou isso. Eles pegaram ali as arenas que deram porque foi tudo muito fechado em cima da hora e sobrou só arenas muito menores e muito aquém da popularidade que o Blackpink claramente tem. Gente, elas são o maior canal de música do YouTube. Elas têm população pra encher show. Fica tranquilo. Cara, não dá pra saber por que a turnê foi assim, por que aconteceu desse jeito. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que sempre é a YG fazendo as coisas erradas. Sempre é a YG com o descaso com o Blackpink. E quem paga o pato é quem? As meninas e nós, Blinks, né? Porque a YG pega o dinheiro todo ali pra eles e fica tudo certo. E é muito lindo de ver que mesmo com isso tudo acontecendo as meninas ainda se mostram extremamente felizes de poder estar interagindo com os fãs. Principalmente agora, né, que elas vão entrar em turnê. Então elas vão ficar por meses em contato direto com os Blinks. São momentos raros que a gente tem, mas são momentos extremamente valorizados tanto por nós, Blinks, quanto por elas. É muito lindo ver isso acontecendo. E nós também como fãs temos que ficar muito felizes porque as meninas também têm outras venturas além da música como os projetos individuais delas com moda. É lindo de se ver. A gente já sabe que o solo da Dissu tá em andamento porque ela falou num fansign. As meninas têm aspirações além da música. Então pra gente a gente tem que ficar muito feliz porque a gente sabe que assim que a carreira delas mudar quando elas forem mais velhas elas vão ter outras aspirações pra continuar aí, né, no mainstream, no pop. Então isso pra gente é muito valoroso. E muito se especula sobre o futuro delas porque ao final da turnê basicamente ano que vem vai ser a mesma época de renovação do contrato. Vai ter mais datas a serem colocadas no turnê mas a gente não sabe se vão ser datas colocadas nesses meses ou que vão esticar pra mais meses depois do último show entre as que já foi anunciado. Mas enfim, lá pra agosto elas teriam que renovar e muito se especula que elas não vão porque elas sofrem descaso, o que é verdade, mas também porque elas se odeiam. E as meninas provam durante anos e anos e anos de história o tanto que elas se amam o tanto que elas amam o projeto Blackpink o tanto que elas amam os blinks o tanto que elas se dão bem. A gente que é fã tem que acreditar mais naquilo que a gente viu nesses últimos 10 anos do que no que alguns míseros insiders falam pra gente, né. Se elas não renovarem caso elas escolham isso que a gente desde a cabeça é um travesseiro feliz em saber que elas provavelmente fizeram o que era melhor pra elas e melhor pra Blackpink. Elas nunca vão dar um fim numa coisa com ID porque elas não se gostam. Isso é tudo especulação é uma coisa muito falsa e a gente que sabe da verdade não tem que cair nessas histórias nessas lourotas não, gente. E agora o que nos resta é esperar por essa turnê por esses meses maravilhosos que vão trazer interações e momentos lindos pra gente e se a gente sabe que tem um grupo que consegue tirar leite de pedra é o Blackpink, né gente. Elas conseguem literalmente entregar tudo recebendo nada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido por que a galera tá um pouco descostosa com algumas escolhas pra era Born Pink o que vocês acham sobre isso tudo esse lugar aqui é de vocês esse vídeo também tem um pouco de especulação nada é muito certo não dá pra saber ao certo o que de fato rolou mas vocês podem dar a opinião de vocês assim como a gente também deu um pouquinho da nossa e é isso, gente. Faz o que a gente nas redes sociais o tudo sempre. Um beijo. Anião! Anião tem muito tempo que a gente não faz anião. Sim! E aí